Você tá sempre brincando do meu sentimento Não tá nem aí pelo que eu sinto por dentro Pensar que é apenas paixão de momento Que chega e vai embora do pensamento Mas você tá enganado, o tempo vai te mostrar Que o homem igual nunca vai encontrar Coração de gelo, aqui você tem Então não merece amar mais ninguém Os dias vão passar e tudo mudará E é você quem vai me procurar Mas não vai encontrar a porta aberta pra você voltar Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo, que vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo, que vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Você tá sempre brincando do meu sentimento Não tá nem aí pelo que eu sinto por dentro Pensar que é apenas paixão de momento Que chega e vai embora do pensamento Mas você tá enganado, o tempo vai te mostrar Que o homem igual nunca vai encontrar Coração de gelo, que vai derreter Então não merece amar mais ninguém Os dias vão passar e tudo mudará E é você quem vai me procurar Mas não vai encontrar a porta aberta pra você voltar Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo, que vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Seu coração é de gelo, que vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Olha o pecado, olha o pecado Olha o mui, olha o mui Ela tentou, usar uma roupa parecida Tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta, daqui até martírio Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou, usar uma roupa parecida Você tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu E pra explicar a distância do quase É tipo de volta, daqui até martírio Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Olha eu aí Olha eu aí Olha eu aí Tô animado, tô animado Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito expansiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Essa novinha é terrorista É especialista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha a explosão Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o moído Olha o moído É na pegada, é na pegada, é na pegada É no moído, é no moído, é no moído Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou-se pelo bode Mas como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode, mas como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode O Zé tá apaixonado, tá morrendo de paixão Passa a noite no boteco procurando confusão Depois volta pra casa diz que tá arrependido Porque Dona Mariquinha agora tem novo marido Como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode, mas como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode Como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode, mas como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode Como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode, mas como é que pode? Como é que pode? Dona Mariquinha trocou o C pelo bode Como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o cê pelo bote Mas como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o cê pelo bote Como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o cê pelo bote Mas como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o cê pelo bote Dona Mariquinha gosta de uma confusão Quem manda em casa é ela, o cê não manda não Dona Mariquinha gosta de uma confusão Quem manda em casa é ela, o cê não manda não Como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o cê pelo bote Mas como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o set pelo bode Como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o set pelo bode Mas como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o set pelo bode Se você tá apaixonado, tá morrendo de paixão Passa a noite no boteco procurando conclusão Depois volta pra casa diz que tá arrependido Porque Dona Mariquinha agora tem novo marido Como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o set pelo bode Mas como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o set pelo bode Mas como é que pode, como é que pode Dona Mariquinha trocou o set pelo bode Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Quando sai da minha casa eu vou andando pela rua Cara, esquina que eu passo, vejo uma mulher nua O velho sabe o resto, nada pode fazer Se diz alguma coisa escuta Vai se fu, vai se fu, vai você Com as mulheres de hoje a gente sempre se engana Ela tem tudo o que quer Quer mais banana Quer mais banana Quer mais banana Se o cara é muito mole e começa a negar Nele nasce chico em todo lugar Ele finge que não sabe, finge que não vê Esse é um porno manso, meu irmão Pode escrever Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é um porno manso, mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é forno manso mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é forno manso mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Quando sai da minha casa eu vou andando pela rua Cada esquina que eu passo vejo uma mulher nua O velho se aborrece nada pode fazer Se diz alguma coisa escuta, vai se fu, vai se fu, vai você Com as mulheres de hoje a gente sempre se engana Ela tem tudo o que quer, quer mais banana Quer mais banana, quer mais banana Se o cara é muito mole e começa a negar Nele nasce xixi, em todo lugar Ele finge que não sabe, finge que não vê Esse é forno manso, meu irmão, pode escrever Esse é forno manso mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é forno manso mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Esse é forno manso mas é muito feliz E vocês, o que dizem? Oh meu Deus, tô de novo, tô de novo, tô de novo no pé da ar Sobrarão as marcas, as brigas da separação Fingaram os cacos de vidro e as cores no chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seremos nós Um mês e quatro dias tentando Ela nada devia atender Outra boca foi desenganando Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de barba tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a tonada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Carassão jogue essa lata agora Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender Outra boca fui desenganando, coração quase parou de tanto sofrer Meu recuijo foi mesa de barba tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço enferrujada e perdendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a tonada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma cadeira de aço enferrujada e perdendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido a tonada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ação, jogue essa lata, bora O que que aconteceu, galera, com o Chiquinho? Chiquinho tá no chão Segura aí Chiquinho caiu, chamou doutor O que é que Chico tem? É dor de amor Chiquinho caiu, chamou doutor O que é que Chico tem? É dor de amor Doutor chegou, começou a examinar Chiquinho pergunta pro doutor se tem mais vara pra tomar Doutor chegou, começou a examinar Chiquinho pergunta pro doutor se tem mais vara pra tomar Chiquinho caiu, chamou doutor O que é que Chico tem? É dor de amor Chiquinho caiu, chamou doutor O que é que Chico tem? É dor de amor Mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, dá nada da marvada, mulherada e confusão Mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, dá nada da marvada, mulherada e confusão Fim de semana, dá o pião, vai pra quebrada, enche a cara No boteco atrás de rabo de saia Fim de semana, dá o pião, vai pra quebrada, enche a cara No boteco atrás de rabo de saia Mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, dá nada da marvada, mulherada e confusão Mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, não há nada da barba, da mulherada e confusão Chico caiu, chama o doutor, o que é que Chico tem? É dor de amor, Chico caiu, chama o doutor, o que é que Chico tem? É dor de amor, o doutor chegou, começou a examinar Chico pergunta pro doutor se tem mais vara pra tomar Chico caiu, chama o doutor, o que é que Chico tem? É dor de amor, Chico caiu, chama o doutor, o que é que Chico tem? É dor de amor, mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, não há nada da marba, da mulherada e confusão Mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, não há nada da marba, da mulherada e confusão Fim de semana do pinhão, vai pra quebrada, enche a cara no boteco, atrás de rabo de saia Mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, tá nada da mar Faz a molharada e confusão, mas o que é que Chico tem, doutor? Não digo não, tá nada da mar Faz a molharada e confusão Alô Brasil, tô chegando com força Ai carai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai A sua mãe só vive, só vive perguntando Pergando pra Juliana, esse indivíduo tá trabalhando Juliana fala pra ela que eu sou trabalhador O dia tô dormindo, a noite fazendo amor Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Comprei um carrão pra andar com a Juliana O guarda me parou, quase que eu ia pra cana A culpada é Juliana, do que está acontecendo Eu morro pela Juliana, mas esse guarda não me empreende Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha Juliana por causa do seu pai Seu pai é carruita, fala mal de mim Todo mundo já conhece o nome de Zé Bobim Seu pai é carruita, fala mal de mim Todo mundo já conhece o nome de Zé Bobim Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai A sua mãe só vive, só vive perguntando, pergunta pra Juliana Esse indivíduo tá trabalhando, Juliana fala pra ela que eu sou trabalhador Que dia tô dormindo, a noite fazendo amor Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Comprei um carrão pra andar com a Juliana O guarda me parou, quase que eu ia pra cana Culpada é Juliana, do que está acontecendo eu morro pela Juliana Mas esse guarda não me empreende Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Ai carai, ai carai, não arrocha a Juliana por causa do seu pai Ai carai, amém, amém E nao Olha o moído, olha o moído Olha a pegada do Tune Maia Olha o moído, olha o moído Como eu advogado me tirar dessa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter perdão Como eu advogado me tirar dessa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter perdão Eu botava as coisas pra dentro, ela botava coisa pra fora Dois pra ficar em casa, ela me mandava embora Eu botava as coisas pra dentro, ela botava coisa pra fora Dois pra ficar em casa, ela me mandava embora Mulher tudo já disse que eu não tava com ninguém Se quiser se raparicar, tinha um areia Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim Olha o casado, casado, casado Casado, solteiro, casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, casado, solteiro no cabaré Oh meu advogado me tirar dessa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter perdão Oh meu advogado me tirar dessa confusão Mulher me viu com outra, não vai ter perdão Eu botava as coisas pra dentro Ela botava coisa pra fora Dois pra ficar em casa, ela me mandava embora Mulher tudo já disse que eu não tava com ninguém Se quiser se raparicar, tinha um areia Mulher tudo já disse que eu não tava com ninguém Se quiser se raparicar, tinha um areia Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado, sim, quem manda em mim é a mulher Casado em casa, solteiro no cabaré Olha a pegada, olha a pegada Olha o moído, olha o moído, olha o moído, olha o moído Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me, que me mantenha perto de você O que posso fazer? Só comer no cabelo, pedir atenção no celular Até pra você beijo, pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser vital do seu olhar, sem precisar pagar Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a barbaia, pra quando você me dar seus planos Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Acendo esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia Acendo esse emprego de cobaia Pego sua toalha, pra quando você sair do banho Pego sua toalha, pra quando você me dar seus planos Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Acendo esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia Acendo esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia